Gente, vocês querem ter um painel bonito igual a esse? Eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como fazer de ripa. Esse aqui, por exemplo, foi feito de varado de cama, que a gente juntou e fez. Entendeu? Ele tem um modelo dualizar. Falta finalizar a parte de baixo, mas pra vocês verem como é que são lindos. E agora eu vou fazer um de ripa. Ripa que eu achei, jogaram fora, restante de ripa. Olha, então os pedaços de ripa aí, ó. Eu vou aproveitar pra fazer, fazer o painel. Pra você ver, ó. Fica tudo aí, tudo bagunçado. Tá vendo? Aí eu vou usar pra fazer. Medo aqui o metro e quarenta. Já deu uma cortada boa. Tanto que eu cortei já. Todos com medida de... Deixa eu ver, ó. Um metro e quarenta. Né? Aí já me disse aqui, vou cortar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Todas eu vou fazendo assim, ó. Cortam todas com metro quarenta. Um. Um. A gente tem os quadros pra poder ficar... Perfeito. Tá vendo essa dificuldade aqui? Porque eu tô... Tô filmando. Telefone na mão, é. Negócio não é brincadeira, né? Às vezes a gente... Improvisar. Eu tô sozinho aqui. Né? Tá vendo? Tá vendo? Tá nos quadros? Né? Beleza, confirmado. eu vou cortar vou apoiar com o pé aqui esse balanço fica da altitude aqui não tem igual devagar não vamos vamos chegando lá vai ficar lindo o panel depois vai ficar bonita vai mostrar isso aqui mas isso aí é o que dá beleza no panel diferença de madeira essas naturalidades de defeito que ela tem é que vai ficar bonito nesse panel aqui deu no escoado né quando não dá eu sempre corto um pedacinho mas aí já deu escoado então o metracho que saiu aqui é 40 eu vou medir aqui correntizado é complicado hein segurar o celular e vai estar no escoado mas vai dar tudo certo pronto opa tem que segurar bem porque senão a máquina tripida firmeza não pode encostar o pé pronto aí que vai olha que legal olha que legal o painel está saindo uhul olha aí que chique olha que chique acontece aqui agora gente esse canal nosso assim mesmo a gente faz de tudo é dicas de obras sempre tem dicas nesse canal você pode estar se tornando inscrito nesse canal porque você vai ver muito vídeo diferente faço comédia faço pouco teatro e a gente faz de tudo e está publicando esse canal então você se tornando inscrito você vai ver muita novidade porque quando você é inscrito todo todo vídeo que eu publicar vai aparecer na tela seu celular quando você abrir a janelinha ou quando você entrar no youtube vai aparecer logo no primeiro vídeo e você pode estar compartilhando algum vídeo que você gostar sempre você vai gostar de algum vídeo você pode compartilhar também a gente fica agradecido né olha que lindo gente vai ficar olha que show esse detalhe aqui ele dá uma beleza está vendo olha só vai ficar um painel lindo maravilhoso já cortei as peças que vai vou mostrar depois cortar mais peças aqui está vendo aqui gente quando acontece esse tipo de problema que está largo e demais é porque ela está empenada eu tenho que vir com a caneta e tirar o empenho entendeu tirar aqui porque está tipo uma barriga para não poder encaixar ela você vê que essa daqui olha eu vou tirar um pouquinho aqui está vendo que ela entrou está vendo que ela entrou agora essa aqui eu vou tirar para a água e não fica essa foca aqui aí eu faço aqui olha eu vou tirar A gente já tirou a barriga dela Não tem nem cachorro, né? Algum mês e pouquinho Aí você empurrando e lá vai Tem outra coisa aqui O detalhe, o branco Você vai sempre salteando com duas brancas Umas vermelhas, duas mais brancas Quando você vai salteando no final, fica lindo Entendeu? Esse detalhe que eu cortei aqui é pra não ficar buraco mais Pra ficar mais ou menos Isso é um defeito normal da madeira Com a máquina que você vai controlando Devagar vai ficar bonito Salteando mais dois vermelhos Mais branquinho Mais vermelhinho No próximo vídeo aí Tem música no nosso canal E depois desse painel aqui A gente vai estar publicando Um parque infantil Estou fazendo também Estou fazendo também Um parque infantil E aí E aí E aí E aí E aí Vai ficar show Show de bola Está finalizando Se não vai ficar bom Show de bola Então pessoal Está vendo aí O painel bonito Eu aproveitei Tabas que eu acho que jogaram fora Da serraleria ali Da madeirinha jogaram fora Peguei e fiz esse painel Aqui para quem quer parafusar a TV na parede Só fazer um corte com a marquinha no meio Encaixar a TV na parede Por isso eu coloquei Quatro peças Deixando o velho livre Tem quatro peças para sustentar Essas peças eu vou separar Do parafuso grande na parede Aí ela é pesada Mas você vê Quem for montar a bancada Aí pode depois colocar a bancada Eu vou fazer o link aqui embaixo Para colocar o som Entendeu? Está vendo? Aí é o seguinte Dá um like aí Compartilha E terá muito mais novidades Tome inscrito Que muita novidade você verá nesse canal Então Tome inscrito